Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que me sinto muito honrada, muito honrada mesmo, de participar de uma solenidade como essa. Com tantas pessoas de diferentes idades, como o próprio nosso reitor colocou, jovens e outros mais maduros, companheiros da luta contra a ditadura e a juventude apontando agora que é a nossa esperança de continuidade na nossa luta pelos direitos humanos, pela liberdade, pelo nosso país desenvolvido e feliz. Eu cumprimento genericamente todos, a Comissão da Verdade, o reitorado aqui presente, os estudantes, os jovens, os advogados da época, todos, enfim, o meu grande abraço de companheira que, direta ou indiretamente, participei de uma época muito triste de nosso país, muito triste, mas muito rica. Muito rica de experiências, muito rica de saber que, apesar da monstruosidade da ditadura, nós conseguimos, os jovens conseguiram dar exemplo de solidariedade, de dedicação. Eram jovens, a maioria, muito jovens, mas tinham um ideal, tinham uma esperança, e entregaram suas vidas para um Brasil melhor para o seu povo, que merecem. Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Angela Pesutti, eu sou de Araxá, Minas Gerais, e eu vim para Belo Horizonte, por coincidência, em 1964. Então, fui trabalhar de secretária, e, em 1965, eu entrei para a universidade. E eu quero dar o meu testemunho, que, durante todos os anos que eu aqui trabalhei, a universidade foi minha casa, minha vida, eu adoro a universidade até hoje, eu me aposentei depois de 26 anos. E eu tenho o meu testemunho, que a universidade sempre, 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 ela foi um polo de resistência à ditadura militar, ao arbítrio. Ela sempre se posicionou, às vezes, até silenciosamente, porque, muitas vezes, o silêncio fala mais alto do que uma agressão. E eu vivi isso tudo aqui, e, da minha parte, contribuindo, direta ou indiretamente, nessa luta contra o regime militar. Rapidamente, eu não quero tomar o tempo, tem outros para serem ouvidos, rapidamente, eu vou dizer como foi o meu ingresso nos movimentos contra a ditadura. Eu vim de Araxá, e eu costumo brincar que eu saí dos anos dourados, de uma cidade bucólica na época, e caí aqui nos anos rebeldes. Bom, enfim, antes de 69, o movimento estudantil aqui era muito forte, muito bonito, muito questionador, e não era só no Brasil, era a Coticia no mundo. Foi um 68, eles dizem, 68, tem até um livro ano que não acabou. Eu acho que o 68 continua aqui, e continuou, e eles queriam mudar o mundo, e, para isso, entregaram suas vidas. Eram as passeatas, eram as greves, às vezes, e os estudantes da rua, eram um borbolinho, contagiante. E era bonito ver aquela juventude toda, querendo fazer algo, querendo mudar. Em 69, e precisamente em janeiro de 69, a minha família foi surpreendida com a prisão da Carmela, minha irmã, e seus dois únicos filhos, o Ângelo e o Murilo. O Ângelo foi preso primeiramente, do dia 13 ao 14 de janeiro, depois de uma ação armada na cidade de Sabará. E, no final do mês, dia 29 de janeiro, foi preso o Murilo e presa a Carmela, minha irmã. Então, o que fazer? Sair procurando, de porta em porta, aonde que eles estavam, desapareceram. A Carmela, minha irmã, no momento em que ela foi presa, e eu estava com ela na casa dela, ela era chefe de gabinete lá do governador Israel Pinheiro, e o Murilo tinha sido preso de manhã, o Ângelo já estava preso, e o governador Israel Pinheiro mandou avisar a Carmela que ela deveria sair de Belo Horizonte. Então, eu acompanhei até a casa dela, quando já chegou o DOPS e levou ela presa. Então, eu comecei a ladainha, eu perguntei para onde vão levar a Carmela, penitenciária de mulheres. Então, eu comecei a minha ladainha, a minha romaria de DOPS, de penitenciária lá de Neves, através de uma carta do Ângelo, que já tinha sido interceptada quando me foi entregue. Eles já tinham feito cópia da carta, e ele é que me disse que ele e outros companheiros estavam presos em Neves, na penitenciária Magalhães Pinto. Para ter uma ideia da época, para os mais jovens, para ter uma ideia do clima da época, da euforia de vamos mudar o mundo, vamos lutar pela justiça, e, depois, o medo, o medo de ser preso, o medo de tortura, isso tudo misturado, eu, da minha parte, senti uma força muito grande dentro de mim. E muitas pessoas, nós temos que denunciar, nós temos que participar também de alguma maneira. E, nesse sentido, só para ter uma ideia, eu só consegui ver minha irmã Carmela depois de um mês que ela estava presa, incomunicável. O Murilo eu só consegui ver depois de dois meses. E o Ângelo, depois de três meses. Então, começaram as visitas, ficamos nos conhecendo uns aos outros, os familiares, e fizemos grupos de familiares e de amigos que começamos, então, a dar assistência aos presos políticos. Eles, posteriormente, depois de passar por várias torturas aqui em Minas, a tortura que a Carmela, minha irmã, sofreu foi uma tortura mais psíquica. Ela ficou dois meses numa solitária chamada surda, que era para castigo das presas na penitenciária de mulheres. Ela ficou dois meses lá. E o Ângelo e o Murilo, depois, foram levados para passar pelo DOPS, pela Delegacia de Furos e Roubos, e com outros companheiros, foram muito torturados aqui. Depois, foram entregues ao Exército, e o Exército, então, transferiu todos os presos políticos, homens e mulheres, para a penitenciária de mulheres em juiz de fora. É uma penitenciária que era de presos comuns e foi esvaziada para receber os presos políticos. Nós temos aqui vários companheiros que estiveram presos lá. Depois, antes de ir para Ligares, alguns presos mineiros, entre eles o Ângelo e o Murilo, eles foram levados pelo Exército daqui, entregues ao Exército no Rio de Janeiro, para responder a um processo de uma tentativa, de uma ação, parece que no Banco do Brasil. E lá eles ficaram, na PM da Vila Militar, em Realengo. Então, eu gostaria de ressaltar aqui, porque eu, indiretamente, depois diretamente, misturando as duas coisas, eu fui protagonista e testemunha, inclusive ocular, do horror que foi, principalmente no Rio de Janeiro. Por quê? Nessa unidade, lá da Vila Militar, que o encarregado do inquérito lá era o coronel Ari Pereira de Carvalho, Lá é que aconteceram fatos que consideram-se que sejam, então, a institucionalização da tortura no Brasil. Por quê? Na penitenciária, não. Na prisão lá da Vila Militar, foi ministrado uma aula de tortura, quer dizer, ensinar aos soldados, que essa aula foi dada para seis soldados, como torturar. Eles, pelo que eu soube, posteriormente, eles colocavam a gravura de tortura, como deveria ser feita a tortura, e usaram, principalmente, os mineiros que estavam no Rio como cobaias. Entre eles, vários amigos meus, companheiros da época, entre eles, o Murilo e outros aqui de Minas. Então, eles usavam eles como cobaia e ensinando como torturar. Foi tão pesado que parece que alguns soldados não aguentaram e saíram para vomitar. E o tenente Ailton, que aplicou essa aula de tortura, ele levou um sobrinho, um menino, para assistir. Falando que criança tem que aprender cedo. Bom, isso nós consideramos que foi a tortura estava realmente instalada no Brasil oficialmente. Todos esses fatos, eles estão registrados num documento que, de volta a Linhares, os presos de Linhares, eles fizeram um documento denunciando as torturas que sofreram aqui, no Rio de Janeiro, citando nomes e fazendo, inclusive, uma análise um tanto científica da tortura. Esse documento, que chamamos a Carta de Linhares, me parece que foi o primeiro documento de tortura que saiu das prisões brasileiras. Esse documento, ele foi entregue, o original dele, saiu da prisão de Linhares, assinado por doze prisioneiros, e esse documento, o original dele, foi entregue ao padre Viegas, aqui em Belo Horizonte, e nós, familiares, alguns familiares, fomos convidados a ir na casa de uma das mães, e esse documento original foi lido pelo padre e que nós tomamos conhecimento. O original desse documento, ele foi encaminhado, ficou até comigo o original, ele foi encaminhado para Brasília e entregue ao então ministro Alfredo Buzayde. Mas, esse documento, ele foi distribuído no Brasil todo, no mundo inteiro, ele foi traduzido para o francês, para o inglês, e foi, inclusive, chocante para os órgãos, as entidades de defesa dos direitos humanos do mundo, ele foi considerado, assim, uma aberração que parece que nunca tinha acontecido uma coisa dessa, que o próprio exército fazer uma aula ensinando como torturar. Bom, a cópia desse documento nós temos, o original deve estar em Brasília, em alguma reunião do Ministério da Justiça da época. Eu gostaria, só para ter uma ideia de como era lá na Vila Militar do Rio, eu fui, desculpe eu falar sempre eu, mas eu só posso dizer da minha experiência, do que eu vi, do que eu posso testemunhar, e das vitórias que conseguimos também. Eu fui ao Rio de Janeiro pensando que a fase de tortura tivesse passado aqui, e cheguei no Rio de Janeiro para pegar autorização com o Coronel Ari para visitar meus sobrinhos. E o Coronel Ari me deu autorização, fui numa sexta-feira, no sábado eu fui visitar, não, eles não estão aqui, eles não estão aqui, barrando o exército. Então, eu fiquei no pátio lá da Vila Militar esperando as mães saírem do horário de visita. Aí elas saíram, as mães lá do Rio, tal, e falavam, os mineiros estão aqui, os mineiros estão pagando o pátio. Como? Aí eu voltei para Belo Horizonte, semana seguinte, novamente, pego autorização para visitar, o Coronel Ari me dá autorização, desculpou, que eles tinham saído de diligência, e eu volto para visitar, nada. Eles não estão. Da última vez, eu consegui um contato na Vila Militar com o Coronel Ari. E o Coronel Ari, então, na hora que ele me viu, fui na casa dele, lá na Vila Militar, e ele falou, ah, Ângela, você aqui, aconteceu um problema com o Ângelo, não é? Eu falei, não, Coronel Ari, eu acho que aconteceu um problema com todo mundo, porque, se aconteceu um problema com o Ângelo, eu poderia ter visto o Murilo, se for o caso. Ele falou, não, mas é porque, eu falei, mas eu estou aqui, então, eu quero ver o Murilo, se aconteceu algum problema com o Ângelo. Ele falou, não, você volta para Belo Horizonte que eu comunico a você uma autorização para você vir visitar, mas, antes, quando você vier, eu quero conversar com você. voltei para Belo Horizonte, no meio da semana eu fui chamada na ID4 e me entregaram um telegrama do Coronel Ari me autorizando a visitar meus sobrinhos. Então, no sábado, logo de manhã, eu encaminhei para a visita e o Coronel Ari não está. Eu falei, mas não é o Coronel Ari que quer falar comigo, eu que quero falar com o Coronel Ari. O Coronel Ari quer falar comigo? Aí o Coronel Ari me recebeu e se desculpou. Estou em falta com você, realmente, você não pôde ver porque o Ângelo, ele tentou uma fuga aqui no quartel e se atirou na janela, ficou preso nos vidros e teve que ser levado para o hospital. Então, foi isso que aconteceu. eu falei, Coronel, um interrogatório como assim? Ele falou, aqui, como essa sala, ele saltou na mesa e saltou na janela. Falei, Coronel, então, mais uma razão para me ver o Ângelo, ele deve estar com um problema mental. Por quê? Ele pulando na mesa e pulando nessa janela, ele vai cair no pátio do quartel. Então, que fuga é essa, Coronel? Ah, não, mas é o que aconteceu. Eu falei, mas eu estou em falta com você, então, você pode almoçar aqui no quartel. Falei, não, então, o senhor está em falta comigo, por favor, não espere o horário de visita, me deixa ver meus sobrinhos agora. Ele falou, então, está bem. Quando o Ângelo Murilo, mas será acompanhado por um oficial do Exército, quando o Ângelo e o Murilo entraram na sala, eu tive um choque tão grande, parecia de campo de concentração. Eles, magos, pardes, esqueléticos, aí sentaram, eu peguei na mão, eu vi que eles tinham lavado só o rosto e as mãos, as unhas estavam sujas. Então, eu falei, eu não trouxe nada, para vocês, porque a visita era tarde, mas eu tenho duas maçãs aqui na bolsa, vocês querem? Queremos. Eu peguei as maçãs, eles devoraram a maçã na minha frente. E foi aquele clima, e o Murilo aí começou a querer vomitar, então, o policial, o oficial, saiu com o Murilo e que o Ângelo, então, eu peguei na mão do Ângelo, Ângelo, meu filho, o que está acontecendo aqui? Ele falou, tia Ângela, nós não aguentamos mais, é tortura dia e noite, dia e noite, e a única maneira que eu achei para me livrar da tortura foi pular na janela. Então, eu falei, mas eu vou chegar em Belo Horizonte, eu vou denunciar, ele falou, não, tia Ana, não faz nada, porque senão nós vamos pagar o pato aqui. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Ele segurou na minha mão e falou, vem ver a gente, tia Ana, vem ver a gente. voltei para Belo Horizonte, angustiada, horrorizada, procurei o advogado de juiz de fora e procurei o juiz, auditor de juiz de fora para marcar uma audiência de juiz de fora e trazê-los de volta para juiz de fora. Falei, porque senão o senhor não vai ter eles aqui no Banco dos Relsa. Esse é só para ter uma ideia do crime de tortura na época, era um negócio institucionalizado. O meu tempo está acabando, eu quero deixar agora uma mensagem de otimismo, porque nós já choramos muito, nós já debatemos muito contra um muro de ferro, um muro verde, e lutamos para que o Brasil chegasse não como está agora, que ainda falta muito por fazer, mas, pelo meu avançado de idade, eu nunca pensei, eu tinha esperança, mas nunca pensei que fosse ver o que eu estou vendo agora. Por exemplo, aqui, nós, no auditório, denunciando, levando para os mais jovens a experiência, e o que ajudou muito também, eu acho, que foi o primeiro movimento organizado no Brasil, foram os movimentos de anistia. Então, foi primeiro o movimento feminino pela anistia, que foi criado pela Zerbina, em São Paulo, depois, aqui em Belo Horizonte, a presidente é a dona Helena Greco, e depois o CBA, que surgiu em Belo Horizonte, o presidente aqui, o Betinho Duarte, e que o grito de anistia tomou conta do Brasil. E nós íamos para a rua, e lutávamos, e eu não citei no momento aqui que vários prisioneiros foram banidos do Brasil, inclusive minha irmã e meus dois sobrinhos, foi em troca da vida do sequestro dos embaixadores, que foram quatro embaixadores sequestrados e que pediram os prisioneiros em troca, e o governo, então, baniu, tirou a cidadania desses brasileiros. Lugar de brasileiro é no Brasil. Eles ficaram no exterior, sem documentos, sem nada. E o nosso trabalho aqui nos movimentos de anistia foi assistência aos presos políticos, foi assistência aos presos que já foram saindo das prisões e aos exilados que estavam no exterior. Foi uma luta muito bonita, que eu acho que enriqueceu muito a vida de todos nós que participamos. Eu quero agradecer a atenção, desculpe se eu me extindi muito, mas eu espero ter dado principalmente para os jovens, uma mensagem de que, por mais dura que seja a realidade, por mais difícil que chegue, vale a pena, vale muito a pena lutar contra a brutalidade e essa realidade dura. E eu acho que, no meu caso, eu acho não, no meu caso e no caso de muitos que labutaram nessa época, é que, apesar do sofrimento, a pena. E eu faria tudo de novo, novamente. Muito obrigada pela presença. Obrigada.